O relatório da Polícia Federal, divulgado ontem, apresenta a ação de diversos políticos e militares na trama golpista que ameaçou a democracia entre o fim de 2022 e o início de 2023 após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Um dos políticos com o papel central na trama, segundo a PF, é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que seria beneficiado com o golpe de Estado. O nome de Jair Bolsonaro é citado 643 vezes no documento. A investigação da Polícia Federal coloca Bolsonaro como planejador, dirigente e executor dos atos que levariam ao golpe de Estado. Um dos trechos do relatório afirma que Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa nas ações do grupo. A PF também diz que Bolsonaro tinha domínio dos atos executados. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. O fato, contudo, não se consumou em razão das circunstâncias alheias à sua vontade, escreveu a polícia. O grupo investigado atuou de maneira coordenada desde 2019, a partir de falsas narrativas, como, por exemplo, a de que o sistema eletrônico de votação no Brasil seria vulnerável a fraudes. De tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente viu, esse relatório, que tem mais de 800 páginas, um relatório construído com muita técnica pela Polícia Federal, apresenta muita materialidade. A materialidade é aquilo que prova, é a prova de um crime. Não existe crime se não houver materialidade. E, nesse caso, o que tem de provas? Conversas, vozes, vozes gravadas em grupos de WhatsApp da alta cúpula militar de pessoas ligadas ao presidente, pessoas próximas ao presidente, documentos, minutas de decreto, minuta de um decreto que colocaria o Brasil em estado de sítio e em estado de defesa, tinha até, gente, um plano de fuga para o presidente, com técnicas militares, um documento que foi encontrado no computador do Mauro Cid, no notebook do Mauro Cid, um documento feito dentro do Palácio do Planalto, mostrando como o presidente deveria fugir do Brasil caso o plano desse errado. Tudo isso faz parte do relatório. A voz do Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil, que foi o ministro da Defesa, que foi o candidato a vice-presidente da República. Minha gente, além de todos esses documentos que eu estou falando, havia um manuscrito, um manuscrito, que foi encontrado com um coronel dentro da sede do Partido Liberal, um coronel do Exército, que era o secretário particular do Braga Neto. Um documento manuscrito, dizendo como que se desenharia, como é que se desenvolveria o golpe. E esse documento que está aí nas redes, vocês podem procurar, ele mostra todo esse planejamento e lá no final, lá no final desse desenho, em destaque com círculo, foi sublinhado esse desenho, dizendo o seguinte, Lula não sobe a rampa. Tudo isso, todo esse dossiê, com as vozes, com as conversas de WhatsApp, com as minutas de decreto, com o intercrímenes, é todo esse planejamento, tudo isso de forma robusta. Não é um documento reforçando o outro, é uma sucessão de documentos. Tudo isso mostra o encadeamento de um projeto que não começou em dezembro após a eleição. É um projeto que já vinha sendo construído um ano e quatro meses depois da posse do Jair Bolsonaro. Vocês se lembram? Tudo isso está aí nas redes, basta buscar isso, pesquisar. No mês de abril de 2019, um ano e quatro meses após a posse do Jair Bolsonaro, ele foi, fez um ato público, ali na frente de várias pessoas que estavam vestidas de verde e amarelo, na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Ele subiu na carroceria de uma picape, pegou um microfone e fez um discurso ali, insuflando a massa contra o Supremo Tribunal Federal. já naquele movimento ali, naquela manifestação, um ano e quatro meses após a posse, se liam faixas pregando intervenção no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, e já se pregava um golpe de Estado. Um ano e quatro meses após a posse do Bolsonaro. E essas coisas vieram acontecendo. No 7 de setembro de 2021, Bolsonaro fez um discurso inflamado, dizendo que não cumpriria mais ordens do Supremo Tribunal Federal e chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha. Tudo isso fazia parte de um discurso, de uma orquestração de discursos de ódio. O presidente Bolsonaro dava entrevistas naquele cercadinho na frente do Palácio do Planalto, pregando a insubordinação, dizendo que eu não vou cumprir, e chegou a dizer ali num dia de maior exaltação, que não, disse, acabou porra, acabou porra, não vou cumprir mais ordem nenhuma do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso fazia parte desse movimento, de todo esse contexto, que acabou resultando naquilo que nós vimos no dia 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi apenas um detalhe, não foi o dia do golpe, foi apenas um detalhe. E o presidente Bolsonaro, as investigações, confirmam isso, que ele deixou o Brasil, vocês se lembram, no dia 30 de dezembro de 2022, ele ainda tinha mais um dia de mandato, ele fugiu do Brasil, e, ao que tudo indica, pelas provas juntadas a esse escandaloso inquérito, ele fugiu, temendo ser preso, logo após ele se tornar um cidadão comum. E ele ficou lá nos Estados Unidos, durante três, quatro meses, esperando os desdobramentos, ainda acreditando que o golpe pudesse se consumar. Para mim, que tem um pouco de lucidez, eu não tenho dúvida de que o Brasil correu um sério risco. O Bolsonaro está aí dizendo que nunca planejou golpe. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Todo o entorno do Bolsonaro estava envolvido até o pescoço nesse golpe. Generais de quatro estrelas, general de duas estrelas, general de três estrelas, um coronelato, um monte de coronéis do Exército, majores, oficiais de todas as patentes, conversando em grupos, falando de golpe militar. Como é que o Bolsonaro não sabia disso? Agora, minha gente, nessa análise que eu faço aqui, não dá para esquecer o passado do Bolsonaro. Bolsonaro foi militar e foi expulso do Exército Brasileiro porque estava ameaçando colocar bombas na porta dos quartéis e na distribuição de água no Rio de Janeiro. Ia colocar uma bomba para prejudicar a distribuição de água como forma de pressionar o Exército a conceder aumento salarial para os militares. O Bolsonaro se elegeu deputado e eu não preciso colocar aqui essas entrevistas do Bolsonaro, estão aí nas redes sociais. Vão lá no Google e busquem essas entrevistas do Bolsonaro dizendo que precisava de ter, o Brasil precisava de ter uma guerra civil para morrer pelo menos 30 mil pessoas. Isso saiu da voz de um deputado federal chamado Jair Messias Bolsonaro, pregando uma guerra civil para matar 30 mil pessoas e para matar, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente daquele momento. Tem uma entrevista do Bolsonaro aí no YouTube, busca essa entrevista, o jornalista pergunta para ele se ele for eleito presidente, se ele fecha o Congresso Nacional, ele fala que eu vou fechar o Congresso Nacional, não tenho dúvida que vou fechar. Então, este é o Bolsonaro. ou vocês acreditam que ele mudou? O Bolsonaro, que sempre foi beligerante, o Bolsonaro sempre esteve próximo da violência. Aquela entrevista que ele deu ali ao lado da Maria, aquela deputada federal lá do Rio Grande do Sul, dizendo que vou dar um murro na sua cara, esse é o Bolsonaro. Ele fala, vou dar um murro na sua cara, eu lhe encho de porrada, ele disse isso. Esse é o Jair Messias Bolsonaro. Ou vocês acham que o Bolsonaro mudou depois que sentou na cadeira de presidente? Quantas e quantas vezes o Jair Bolsonaro insuflou a agressão à jornalista ali nas entrevistas? Ele insuflava, ele incitava as pessoas a bater em jornalista. Jornalistas que lhe perguntavam sobre vacina, ele mandava Jornalistas perguntar da mãe, vai perguntar da sua mãe. Eu até gostaria de fazer uma entrevista com o Bolsonaro para que ele me respondesse daquele jeito, mandando eu perguntar da minha mãe, que eu ia dizer, presidente, respeite a minha mãe que tem 83 anos, uma mulher que vai à missa três, quatro vezes por semana. Então, esse é o Bolsonaro, essa figura agressiva, que não tem o menor respeito pelo ser humano, é o Jair Messias Bolsonaro que cagou e andou para vacina. que não deu a menor importância para as vacinas, enquanto os nossos amigos, os nossos parentes estavam morrendo e ele estava ignorando as mensagens da Pfizer que chegavam no seu gabinete, que chegavam no Ministério da Saúde, oferecendo a vacina. Ele sequer dava importância para isso. As vacinas só foram compradas quando se instalou a CPI da Covid. A CPI da Covid foi que impulsionou a compra das vacinas. Não foi o Jair Bolsonaro que comprou as vacinas voluntariamente, de uma forma responsável. Não foi o presidente preocupado com a saída dos brasileiros. Ele não estava nem um pouco preocupado. Ele sequer mandou os aviões, buscar os aviões da Força Aérea Brasileira a buscar o oxigênio que o presidente da Venezuela é inimigo, não gosta dele, mas o presidente da Venezuela estava doando o oxigênio para salvar os amazonenses. Ele não deu os aviões da Força Aérea para buscar o oxigênio. Impediu, criou dificuldades, criou obstáculos para se buscar o oxigênio. Esse era o Bolsonaro. O Bolsonaro que deixou morrer quase um milhão de brasileiros. É o maior número de mortes por habitantes no mundo. Nenhum país no mundo matou mais do que o Brasil na época da Covid. E esse homem insensível que não se preocupou com a vacina, não se preocupou com o oxigênio e que zombava. Fazia piadinha das pessoas morrendo. Que mandava jornalista perguntar vai perguntar da sua mãe como é que se compra a vacina. As vacinas estavam sendo oferecidas pela Pfizer. E ele ignorava. E quando o jornalista perguntava, ele respondia de uma forma mal educada. O Bolsonaro não mudou. O Bolsonaro eu mesmo daquele momento em que ele foi cabo do exército, que ele pregava explosão de quartel, que ele desenhava, fazia croquis de explosão de quartel, explosão da distribuição de água. Um deputado, minha gente, eu hoje de manhã no meu café da manhã eu fui rever esse vídeo. Eu busquei lá no Google e fui rever esse vídeo. O herói do Jair Bolsonaro, quem era o herói do Jair Bolsonaro? Que era, não, que é o herói do Jair Bolsonaro? Quem é? O coronel Ustra. E quem foi o coronel Ustra? O coronel Ustra foi o chefe do poderoso Doi Cod. O Doi Cod era o órgão mais temido de todo o regime da ditadura. Era ali no Doi Cod, nos porões do Doi Cod, que morriam as pessoas torturadas. Poetas, escritores, estudantes, jornalistas, que eram submetidas à mais dolorosa tortura, com fios elétricos no ânus, no pênis, quem comandava o Doi Cod era o coronel Ustra, o herói do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, tem vários vídeos dele, hoje de manhã eu estava vendo mais um, e no dia que o Jair Bolsonaro votou a favor do impeachment da Dilma, o voto dele está aí na internet, o voto dele é dedicado ao coronel Ustra. Então, esse é o ídolo do Jair Bolsonaro. Esse é o Jair Bolsonaro. Não mudou nada. As pessoas não mudam assim. Então, desde a época de cabo, desde a época de capitão, desde a época de presidente, de deputado federal, ele sempre foi assim, sempre foi beligerante, sempre esteve muito próximo da violência. E agora vem dizer que não sabe de nada, que não tomou conhecimento de nada. É muito difícil isso, gente. Então, por tudo isso, por todo esse contexto aí, que eu, pessoalmente, tenho as minhas reservas, principalmente, no momento em que vi parentes, amigos, aqui nós tivemos um colega dessa empresa aqui, o César, que era o gerente, que estava todos os dias comigo nesse programa, ele que conduzia esse programa, o César ficou 28 dias internado numa UTI aqui na Samel, tentando sobreviver, naquela crise, naquela crise mais aguda do Covid aqui em Manaus, e esse homem insensível, ignorando tudo isso. Isso tudo pesa na minha avaliação sobre Jair Bolsonaro. Eu procuro ser o mais isento possível. Eu votei no Jair Bolsonaro, eu sou eleitor, eu fui eleitor do Bolsonaro, mas eu já sabia que o Bolsonaro não seria um bom presidente. Eu já tinha minhas dúvidas, mas naquele momento entre o PT acusado de corrupção e entre alguém que significava a esperança com todas as restrições, porque eu sempre acompanhei a carreira do Bolsonaro e ele esteve aqui comigo nesse estúdio. Jair Bolsonaro sentou aqui nessa cadeira ao meu lado e eu já sabia quem era Jair Bolsonaro. Ele esteve do lado do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, que era deputado federal por São Paulo. Sentaram aqui os dois ao meu lado nesse estúdio. Eu sabia quem era Jair Bolsonaro. Votei nele, minha gente. Eu votei no Bolsonaro. Eu não fui um inocente, mas havia nele. Eu depositei a esperança que todos que votaram nele depositaram e fizeram dele o presidente. E ele se revelou uma grande decepção pelo tratamento que ele dispensou a jornalistas. Ali começou a minha restrição ao Bolsonaro, a forma como ele humilhava colegas. Aquilo ali já me chamou atenção. E ele foi num crescendo, num crescendo, começou a fazer aqueles movimentos em porta de quartel, insuflando os quartéis, insuflando a massa. O que eles chamam, minha gente, o que eles chamam, eu quero dizer aqui, eu quero me dirigir agora aos bolsonaristas mais radicais. Aos mais radicais. aqueles que foram para as portas dos quartéis aqui em Manaus. Aqueles que ficaram ali dia e noite enquanto o filho dele estava lá na Copa do Mundo assistindo a Copa do Mundo lá no Bem Bom, convidado do rei lá das Arábias. Enquanto a família Bolsonaro estava lá nas Arábias nos camarotes de luxo da Copa do Mundo, a turma estava aqui. Esses mais radicais estavam aqui em porta de quartel, carregando faixa, fazendo movimento. defendendo o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, essa turma estava em porta de quartel. Esses documentos revelaram essa cúpula bolsonarista, os generais. Sabe como é que eles tratavam vocês, os mais radicais? Eles referiam a vocês como malucos. Está lá, tem gravação. quando eles queriam disseminar uma notícia falsa, quando eles queriam pregar uma notícia nos grupos de WhatsApp para essa notícia se espalhar, sabe como é que eles se referiam a vocês? Malucos. Vamos colocar no grupo dos malucos. Exatamente, essa frase está lá no inquérito. Os coronéis, os generais, eles falavam isso. Vamos colocar no grupo dos malucos. Era só colocar no grupo dos malucos que os malucos disseminavam tudo isso, espalhavam tudo isso rapidamente disseminando notícias falsas, notícias deturpadas no interesse de ferir a democracia brasileira. Olha, minha gente, nós não estamos no melhor dos mundos. Lula, para mim, não foi a melhor opção daquela eleição. O Lula. Não sou lulista, não sou petista, muita gente, o Ronaldo é petista, o Neutro é petista. Já votei no Fernando Henrique Cardoso, já votei na Dilma, já votei no Lula, já votei no Bolsonaro, o meu voto é eclético. Eu, toda eleição, eu faço uma avaliação daquilo que é melhor naquele momento para mim. E achava, quando disputou o Haddad e disputou o Bolsonaro, eu achava que o Bolsonaro seria o melhor. Então, não venho pregar em minha peste de sou petista, eu não tenho partido nenhum, não tenho ideologia nenhuma. Aliás, o partido que eu tenho é o PRT. O meu partido é o PRT. Vocês já ouviram falar no partido PRT? É o partido do Ronaldo Tiradentes, é o partido do Rui Tiradentes, meu filho, é o partido do Ronaldinho Tiradentes, é o partido da Rede Tiradentes, esse é o meu partido. Eu defendo o que é melhor para a minha empresa e o que eu acho que é melhor para essa empresa aqui é ser isento, é ser crítico na hora que deve ser. Vocês acham que eu estou satisfeito com o governo Lula? Não estou satisfeito também não, esse dólar de cinco e tantos, cinco e oitenta, com falta de emprego, com tudo isso que acontece. Eu não estou satisfeito, mas me parece que Lula naquele momento ali era a melhor opção do que Bolsonaro. Quando se afunilou entre dois, o meu candidato naquela eleição foi o Ciro Gomes. Eu achava que o Ciro, nós precisávamos dar uma chance para o Ciro, que é outro maluco, mas é um maluco inteligente, um maluco que tem responsabilidade, que me parece um democrata, que jamais no momento de insanidade, de alto grau de insanidade da loucura dele, eu acho que o Ciro não pregaria um golpe como defendeu de forma apaixonada o Bolsonaro. Bolsonaro sempre sonhou com o golpe, sempre quis se perpetuar no poder. Bolsonaro já previa uma derrota há muito tempo, ele já previa uma derrota e já começou a ensaiar aquelas coisas sobre urna. Ninguém nunca provou nada sobre urnas eletrônicas no Brasil. Não há uma prova sequer de que as urnas sejam frágeis, mas fazia parte do discurso, era parte do enredo, o enredo dependia disso, vamos começar a falar das urnas, vamos destabilizar isso aqui, vamos falar, o Lula, o Lula, ele, numa reunião com os militares, ele está aí, diz que o Lula fazia parte, era financiado pelo tráfico, pelos traficantes de cocaína da Colômbia e da Venezuela e foi com esse argumento de que o Lula era financiado pelo tráfico internacional de drogas que o Bolsonaro começou a reunião com os chefes das forças armadas, os chefes das forças armadas disseram isso, ele sentou numa mesa com a gente, olha, o Lula está sendo financiado pelo tráfico de drogas, pelo não sei o que lá, e mostrou a minuta do golpe, mostrou, minha gente, o golpe não aconteceu, sabe por quê? Porque o comandante do exército não topou, ele foi chamado para uma mesa de reunião e ele disse, presidente, o comando do exército não embarca nessa, o comando, o alto comando do exército é formado por 16 generais quatro estrelas que sentam numa mesa que eu já, aliás, já conheci essa mesa e sentei nela a convite do meu querido amigo general Vilas Boas. Quando foi chefe do exército eu o visitei e ele me levou na sala do alto comando onde o alto comando se reúne e o comandante do exército diz, presidente, o exército não embarca nessa e foi acompanhado pelo chefe da Força Aérea Brasileira. Dizem que o Bolsonaro chegou a assinar assinou a minuta do golpe ali o decreto assinou entregou para eles e eles rasgaram esse documento está lá no inquérito o documento foi rasgado o Bolsonaro assinou a minuta que não era mais minuta já era o decreto assinado pelo presidente as conversas está lá no inquérito conversa de whatsapp o pessoal dizendo o comandante rasgou o documento rasgou o documento assinado pelo 01 está lá no inquérito o golpe não aconteceu por pouco minha gente porque existem dois brasileiros dois brasileiros que merecem todas as homenagens dos verdadeiros patriotas e patriota minha gente patriota é o que ama o seu país que respeita as leis do seu país são muitas e principalmente a constituição esse é o patriota patriota não é aquele que faz baderna em porta de quartel não é aquele que entra em prédio público para quebrar esse não é patriota isso é um baderneiro isso é baderneiro que é diferente de ser patriota então dois grandes patriotas que resistiram inclusive num ato de insubordinação ao seu superior porque o presidente da república é o comandante em chefe das forças armadas e esses dois oficiais aí o Freire Freire Gomes Freire chefe do exército e aquele lá me esqueci o nome da força aérea brasileira o brigadeiro que diz presidente eu não vou nessa gente não embarca mas teve a adesão do cara da marinha lá do almirante da marinha que garnia que está também enrolado até o pescoço nesse golpe e colocou a tropa dele à disposição o almirante garnia colocou a tropa da marinha penso que o Bolsonaro avaliou vale a pena ir para as ruas só com a marinha o exército não topou precisava da adesão do exército porque é o exército que tem os tanques é o exército que tem os canhões é o exército que tem a maior tropa e não houve adesão é por isso que o golpe não se consumou porque senão nós estaríamos hoje sim vivendo uma ditadura militar uma ditadura com um civil que teria o apoio militar aonde é qual é o país que tem uma ditadura de um civil apoiada pelos militares aonde é minha gente eu pergunto aonde é que está essa ditadura é aonde eles falavam que o Brasil ia se transformar a Venezuela aqui do lado tem um cara lá que está há mais de 20 anos perde a eleição e se perpetua no cargo quem é que tira ele de lá por quê porque as forças armadas dão a ele o apoio para ele ficar no cargo então vamos pensar em tudo que está acontecendo nós precisamos tirar uma lição do que está acontecendo no Brasil neste momento há certos exageros eu não concordo em hipótese nenhuma que esse inquérito seja presidido pelo Alexandre de Moraes porque ele não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo não tem a menor condição isso é um absurdo mas eu acredito do alto dos meus 40 anos de jornalismo eu acredito na Polícia Federal brasileira no trabalho que a Polícia Federal e nos documentos que eu leio eu não preciso acreditar dizer cegamente que a Polícia Federal é a melhor polícia do mundo mas eu acredito naquilo que eu leio nos documentos que eu vejo na voz que eu ouço nas mensagens do WhatsApp em todo esse contexto aí você tira você extrai você extrai um raciocínio disso e tira um pensamento lógico de tudo isso então de tudo isso eu acho eu acho sem nenhuma paixão por lado nenhum nem a favor nem contra lado nenhum eu acho que o Brasil esteve à beira de um golpe se tivéssemos vivido um golpe o mundo daria as costas para nós o primeiro país a nos abandonar a dar as costas para nós seria os Estados Unidos por que que tem essa fuga de venezuelanos fugindo buscando ajuda que ficam perambulando aqui pelas ruas de Manaus ruas de São Paulo ruas do Rio de Janeiro os venezuelanos porque eles não tem o que comer lá na Venezuela porque tem embargo econômico ninguém compra nada e ninguém vende nada para a Venezuela e é assim que acontece em Cuba que tem embargo econômico porque lá tem uma ditadura lá há mais de 50 anos o mundo se fecha não compra e não vende nada e o país vai ter que viver com aquilo que ele produz nós somos grandes exportadores de carne vamos vender carne para onde a nossa soja vai vender para onde ninguém vai comprar mais nada então seria o mundo daria as costas para o Brasil se nós tivéssemos aceitado esse golpe fora de bolsonarismo fora de lulismo fora disso tudo seria muito ruim sobre o aspecto econômico para o Brasil as consequências seriam desastrosas para todos nós aqui portanto vamos tirar uma lição de tudo isso aí e vamos pensar sempre no Brasil melhor com Lula ou sem Lula com Bolsonaro ou sem Bolsonaro vamos pensar o melhor para os nossos filhos eu volto a dizer o meu partido é o PRT é o partido da rede Tiradentes é o partido o e o